E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você nos ajuda muito. Se você quiser dar uma moral ainda mais pra gente ainda, torne-se um dos nossos patrocinadores aqui. Graças a Deus nós temos vários. Eles nos patrocinam com qualquer valor aqui no Pix, lojacanaldonegão, arroba gmail.com, é a chave, lojacanaldonegão, arroba gmail.com. Pois bem, pra quem não sabe, eu tenho também um canal chamado Eu Sou Seu Pai. O canal Eu Sou Seu Pai é o canal onde eu falo com os moleques mais jovens, tá ligado? Os moleques mais jovens é ótimo, né? Os moleques jovens. E aí, mano, no canal Eu Sou Seu Pai, eu tenho as mina que me seguem, eu tenho os moleque que me seguem, eu tenho os gay que me seguem, eu tenho as lésbicas que me seguem. Graças a Deus eu sou seguido por uma gama abertona lá no canal Eu Sou Seu Pai. Por quê? Porque eu passo a minha visão sem cagação de regra, tá ligado? Eu passo a minha visão, que é o livro, ah, negão, você viu isso em qual livro? Eu falo, no livro da minha vida, tá ligado? Então, é essa visão que eu passo, como eu passo pros meus filhos, como eu passei um dia pro Kaique, como eu passo pro Jamal, como eu estou passando pra Alana. Dentre essas visões, neguinha, há uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gente, o Kaique pesa muito nisso também, tá ligado? Que é, não seja sem noção. Não seja sem noção. E outra coisa que a gente pesa muito é, certas pessoas, certas meninas, normalmente isso aí acontece mais com o menino, que o menino é emocionado pra caramba. E quando você é emocionado e você não tem idade de ser emocionado, você é emocionado com 30 anos. A gente sempre bate numa tecla aqui, e o Kaique, eu bati muito nessa tecla com o Kaique, quando ele começou a trabalhar, ele falou, pô, pai, aquela parada lá, o senhor tinha razão pra caramba. É assim que os moleques também, quando me tromba na rua, dizem, né? Que é o seguinte, sabe aquela menina que tá no seu trabalho, na sua escola, principalmente, eu falo mais do trabalho, que é onde a relação é meio informal, na escola a relação é mais, aliás, a relação é mais formal no trabalho, na escola é mais informal. Sabe aquela menina, quando você arrumou o seu primeiro emprego, e ela te dá bom dia todo dia, ela te dá um sorriso quando você chega, e às vezes, dependendo já do tempo de serviço, ela te dá até, ela te cumprimenta com um beijinho no rosto e tal, não sei o quê. Beijo no rosto, filhão, é isso aqui, ó. É tipo bochecha com bochecha, ela não te cumprimenta esfregando o batom dela no seu rosto, entendeu? Essa menina, eu falo desse jeito que eu vou falar agora, essa menina não quer dar pra você. Ela não quer chupar essa sua rola murcha. Ela só teve uma boa educação em casa, ponto. A gente bate muito nessa... Ela não é, Kaique? Kaique fala muito sobre isso. Fala, mano, relaxa, porque nem... Ó, nem tudo que reluz é ouro, filho. Não é porque ela foi lá... Ela só é educada. Ela só teve uma boa educação. Vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, dessa menina, pra vocês entenderem, porque, assim, muita gente tá pegando o vídeo dessa menina e falando, lá, lá, pronto. Agora tudo é assédio. É igual quando os caras vão falar um vídeo de assédio e falam, agora pronto. Não posso nem mais chamar o outro de macaco mais. Pode, se o apelido dele for macaco, com certeza. Tá ligado? Só que se não for, segura o socão. Entendeu? Mas vamos ver o que a moça vai falar aqui, que é importante. Assédio na Boritec e nada acontece. Eu recebi uma foto no WhatsApp que esse indivíduo tirou a minha, falando assim, a cara não era boa, mas a cena era ótima. E depois que eu mandei péssimo, o indivíduo excluiu a foto. E o segundo simplesmente me perseguiu na rua. Me perseguiu mesmo. Eu estava saindo da academia. Eu passei no mercado, a uma quadra de distância da academia. Girei o mercado comprando coisas. Saí cheia de sacola. Andei mais duas quadras até a esquina da minha casa, onde esse outro indivíduo me abordou. Ou seja, ele esperou esse momento inteiro. Foi até a esquina da minha casa, onde ele me abordou falando, Oi, meio sem graça para falar algumas coisas. Falou assim, Ah, eu falei com outro tal personal. E ele falou que você costuma andar sozinha. Isso para mim é uma ameaça. Ainda mais na esquina da minha casa, sendo que eu saí da Boritec, onde ele estava sentado com esse outro personal que falou sobre. Então, assim, é muito grave. E nada foi feito. E assim, não aconteceu coisa só comigo, com esse indivíduo, com esses dois indivíduos. Mas esse segundo, eu soube de coisas gravíssimas, que já foram apontadas à coordenação, à gerência, a quem quer que seja responsável. E também, nada foi feito. Eu vou atualizar aqui que a repercussão surtiu. Sabe o que eu aposto e ganho? Eu aposto e ganho. Que a menina foi treinar. Aposto nisso. Aposto fácil. Aposto 10 anos. A menina foi treinar na bendita da academia. E tá lá o personal, lá. Todo gostosão, lá. Que aí tem a mulher. Tem a mulher que já tá bem formada na vida. Já entende o seu corpo. Já entende. Já tem outra cabeça. Ela tem uma cabeça de homem. Então ela vê um outro homem. Essa mulher vê um homem. Ela fala assim, mano, se eu quiser, eu dou pra esse maluco. E aí eu vou dar moral pra esse maluco. E aí o maluco dá moral. Aí ela dá moral pra esse maluco. E na cabeça do maluco é o quê? Porque todas as mulheres do mundo querem esse corpítio. Não é? Todas as mulheres do mundo querem esse corpítio. Afinal de contas, eu sou o personal. Afinal de contas, eu sou o gostosão. Afinal de contas, isso e aquilo. Essa moça, eu aposto e ganho que teve uma boa educação. E quando alguém diz assim, Oi, ela respondeu o quê? Oi. Bom dia. Bom dia. E na cabeça do cara, ele pensou o quê? Pô, ela respondeu bom dia. O que que ela quer? Ela quer isso tudo na cabeça dele. Meu Deus. Ai, sei lá. Mas é meio estranho o cara ficar te seguindo e vir com esse papo. O fulano falou que você andava só assim. Não, é que ele tromba ela na academia. A sem noçãozice é tão grande que ele já podia ter feito o teste na academia. Ter puxado uma conversa a mais que ali ele já ia saber se ela queria alguma coisa ou não. Porque muita gente tá compartilhando esse vídeo, neguinha, e falando assim, Ah, mas olha lá. Então agora tudo é assédio. Então você trombou alguém na rua, o cara tá te assediando, não pode mais falar um... Mano, é só você pensar o seguinte. Lembra aquele bagulho que eu falei no último vídeo? Que eu falei assim, ó. Se ponha no lugar... Vamos se pôr no lugar agora, não dela. Esquece a mina. Vamos se pôr no lugar do irmão mais velho dessa mina. Se ponha no lugar do pai dessa mina e ela chega em casa contando essa história. Uhum. Imagina você, imagina você, mais velho, sua irmã, chega em casa, que essa aí deve ter o quê? 17, 18 anos. Ela é jovem, mas ela é bem bonita, né? Entendeu? 17, 18 anos. Aí chega a sua irmã e diz assim, é, chega a sua irmã e diz assim, cara, fui pra academia e tal, o maluco tá me seguindo e tal. Você faria o quê? No mínimo, no mínimo, não tô falando você chegar lá, catar um pedaço de cano e dar na cabeça do cara. No mínimo, você fala, quem é o maluco? Quem é o maluco, tá ligado? E aí, no mínimo, você fala assim, ô, irmão, deixa eu bolar ideia com você. Na moral, tá ligado? Na moral, você chega ali no carro e fala, mano, deixa eu te perguntar uma coisa aí. Aquela ali é minha irmã, tá ligado? Você tava seguindo ela, irmão? Ou você só se encontrou assim, sem maldade, tá ligado? Só na boa mesmo. Coincidências. Coincidências. Porque assim, já aconteceu coincidências comigo e com você. É. Já aconteceu coincidências comigo. Não, mas o cara entende. O homem, o homem, o moleque não entende. O moleque precisa ainda de uns tapas a mais. O homem, homem. O homem, homem, já vivido. Ele entende com essa conversa. Ele entende que ele passou do limite com essa conversa. Sabe o que ele vai responder? Ele pode não pedir desculpa pra ela, mas ele pede desculpa pro irmão. Ele falou, irmão, na moral, foi mal, mano. Na moral, não sabia, tá ligado? Na minha intenção mesmo. Era de dar ideia nela e tal, mas aí passei do limite, foi mal. Te juro. A conversa de homens se resolveria assim. A conversa de moleque talvez merecesse tomar uns tapas, mas a conversa de homem merecia sim. Mas é aquilo, mano. Emocionadão. O cara foi, o primeiro, o segundo foi atrás dela, parou e falou isso. Não, primeiro mandou uma foto. Primeiro tirou uma foto dela, provavelmente viu ela numa, sei lá, naquela pose assim, ó. Termineu o exercício e citou assim, ó. Eu acho que não, porque... E aí ele tirou a foto e falou assim, ó. A cara não tá muito lá essas coisas, mas o... Então, ele não tirou nesse contexto. É, não, entendeu? Tá ligado? Ai, sei lá. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Então, mas o problema... Ela descobriu que o cara tava... Os caras ficam... Imagina você vai num lugar, o cara ficar tirando foto e... Tá tirando foto sua. E ainda você fica sabendo, tipo, falando que você... A sua cara é feia, mas a cara dela é linda essa menina. Então, mas ali... A cara é feia, mas o corpo aproveita. É tipo Raimunda, não é? É, tipo Raimunda. Feia de cara e boa de bunda. Mas o que eu acho... O cara te segue e te aborda de um jeito estranho. É aquela velha coisa. Quando você tá interessado em alguém, você tem que ver se essa pessoa retribui. É o que eu falo. Você tá no olhar, ali, você tá ali, trocou, encontrou o olhar. Tá malhando junto, uma hora vai acontecer de você dividir um aparelho. Acontecer alguma coisa e a aproximação vai acontecendo. Só que, de repente, você tá numa vibe. E o cara, do nada, te segue e fala, mano, que esse cara tá me seguindo. Ou ele achou que, tipo assim, vou fingir que a gente é coincidência do universo a gente se encontrar. É, na cabeça dele rodou isso. E ela tá vendo. Mano, esse cara tá cá. Entrei no mercado, o cara tá me esperando. Saiu, o cara não sei o quê. Aí vem com papo estranho. Não, ainda aborda dizendo assim. Não aborda com a coincidência. Aborda assim, ô, bem que o cara falou pra mim que você gosta de andar sozinha, hein? Malandrinha. Olha, eu vou te acompanhar, sua donzela. Sua donzela. Entendeu? Então, assim, muito estranho. Dois caras totalmente sem noção. Eu apostaria que é porque tem umas minas que dão moral pros caras. Eu apostaria nisso. Tem umas minas que dão moral pros caras. E eles, ao invés de se concentrar nessas minas, eles tão achando, tipo assim, mano, se a outra ali me deu moral, todas vão me dar moral. Pra mim, a conta dele é essa. Tem uns caras que são sem noção na academia. Lá na academia aqui, o Malho, tem um cara que ele é muito sem noção. Ele olha todo mundo. Você tá malhando, ele tá assim, ó, pra você. Às vezes ele não tá só na brisa. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Tipo assim, ele tava assim, olhando uma menina, aí outra menina passou, ele... Aí ele trocou. Aí eu fico pensando na minha cabeça. Falei, é tão idiota que, tipo, ele não foca numa pessoa só. Tipo, eu tô interessada na Cleide. Tá, mas foca, se ele focar, aí tal. A Cleide chega, não sei o quê, eu tenho que puxar uma conversa. Não, é todo mundo. Ele é tipo, como o pessoal fala, apaga a lanche. Ele tá aqui, você tá, você tá, você tá olhando, ele tá assim, ó. De longe, tá assim, ó. Aí passa outra menina, ele... Aí tem a outra, eu acho que ele vai pra lá pra ficar olhando todo mundo. Por isso que é bom ter na minha academia, tá vendo? Você entendeu? Então, assim, toma cuidado, porque, né, às vezes a pessoa não tá querendo nada com você. E você, hoje em dia, você marca ela lá no site de relacionamento e sai que a pessoa fica. Então, mano, eu não entendo esses problemas hoje. Só que eu fico, assim, horrorizada. Então, se você quer um cara, você vai conversar com um cara, no mesmo dia você marca um encontro, transa com ele e pronto. Apertam as mãos? Não, não aperta a mão. Apertam-se as mãos? Apertam a mão, imagina, é só pra intimidade, só pros íntimos. Apertam a mão é pra íntimo. Entendeu? Então, vamos lá. Qual o seu nome? Ó, o nome você já quer saber demais. Não, meu nome. Ter o meu corpo, se tudo bem. Agora, meu nome... Então, tá tudo muito avançado em algumas tecnologias, mas na realidade ali na academia, na vizinhança, eu acredito que as coisas ainda estejam nas antigas, né? Precisa de uma aproximação com o cara e tal. Eu falo pros moleques... Você não paga de louco, né? Eu falo pros moleques sempre isso, a gente pesa bastante nisso. É, não paga de louco, não. Se você achar que uma mina tá afim de você, troca ideia com ela na moral, mano, tá ligado? Não vai dar dessas, porque eu acho que no caso desses dois personal, eu apostaria nisso. Eu apostaria que nessa academia tenha... Porque tem as mulher que já entra querendo alguém pra preencher a raba, tá ligado? É, tem uma mulher que já quer chamar atenção, você só quer amarrar, você só quer sair, você vai fazer seus exercícios. Mas se ele tá toda hora assim, ó, uma tá... Essa me deu moral, essa me deu moral, essa me deu moral, essa me deu moral... Na cabeça do cara é, mano, eu sou o cara que pega qualquer uma. Ah, então... Tá ligado? E aí ele tromba uma que não tá nessa pegada de dar moral pra ele, entendeu? É onde ele acaba... É que nem eu falei, mano. Muita gente ficou assim, ah, mina, você tá de frescura, tá não sei o que. Porque eu falei assim, mano, se põe no lugar, se põe no lugar do irmão dessa mina, se põe no lugar. É isso, mano. Porque se você chega em casa, sua esposa te conta essa história, sua filha te conta essa história, sua irmã te conta essa história, você não vai ver com esses olhos do... É, se é um cara estranho, eu já vou falar, Alessandro, tipo, um cara estranho me seguiu. Aí no outro dia o Alessandro já vai aparecer comigo, entendeu? No outro dia ele já pergunta... Nessas horas você não tem que aparecer, nessas horas você tem que intimidar o cara. Não, se fosse no meu caso, você não dá, como é que fala, intimidade. Não dá intimidade. Você passa, faz suas paradas. Você vê que o cara não se tocou, que olhou pra você, não existiu nenhuma conexão, você não deu risada, não retribuiu nada e pronto. E o cara continua forçando uma situação, aí você namora, meu, vamos comigo uns dois dias, tem um cara estranho ali, sei lá, forçando uma situação que não existe, entendeu? É. Aí se não adiantar, fala, e aí, qual que é a sua? Sei lá, sou casada, namoro, gosto de ir, vou me olhando. É que nem eu falo pros moleques também, a maioria dessas situações, a maioria dessas situações se resolve com um simples, é aí, irmão, tá tudo bem aí? Tá acontecendo isso e isso, é isso mesmo ou nós entendemos errado? O cara, não, não, mano, entendeu errado aí, foi mal, tá ligado? Não era extensão. Vai pra mim, a maioria dessas situações se resolve desse jeito. O cara, na hora, ele falou, ô, irmão, na moral, entendi errado aí, pá, não sei o quê, e acabou, Zé Fini, tá ligado? É, tá. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tamo junto, é nóis.